Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago essa lindeza de barradinho, fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Olha que lindo gente, esse bico aqui, o paninho de prato, Deus é bom o tempo todo. Vocês gostaram? Olha só nessa outra disposição pra vocês verem o desenho do bico. Então, é isso, meus amores, bora pro nosso passo a passo? Bora! Começo nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa na cor amarelo ouro. Aqui eu tenho 20 espaços de caseado, então eu vou fazer um bico múltiplo de 5. pico, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Então, bico múltiplo de 5 espaços de caseado. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Dou as laçadas duas vezes no fio, pulo esse mais esse. Nesse local aqui, eu vou colocar um total de sete pontos altos duplo. Isso mesmo, sete pontos altos duplo. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos duplo. Agora, eu venho fazendo as nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Pulo esse mais esse. Nesse local aqui, eu faço o meu ponto baixo. Ficando assim o desenho da primeira carreira. De novo, mesmo processo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laçada duas vezes no meu fio, pulo esse mais esse. Nesse local aqui, a gente faz os pontos altos duplo. Total de sete pontos altos duplo. Sete pontos altos duplo. Dois, quatro, seis. Sete, dois, quatro, seis, sete. Agora, eu faço de novo. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Pulo esse mais esse nesse local aqui. Prendo com ponto baixo. Olha aí como ficou. Então, assim sucessivamente, vamos fazer por toda essa carreira. Eu vou fazer a minha e já volto. Turma, olha só. Passei as minhas correntinhas nove. Aí, aqui eu venho. Aí, gente, isso aqui nove, né? Seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto, aqui. Aí, no pezinho. Prendo com ponto baixo. Ficando assim a primeira carreira. Agora, eu viro o nosso trabalho e vamos fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou andar aqui dentro com três pontos baixos. Um, dois, três. Fiz três pontos baixos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos ver se sete correntinhas vai dar pra gente vir aqui, ó. Neste primeiro ponto alto duplo, fazendo um ponto alto duplo. De novo, no primeiro ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo junto. Então, são dois. Só nesse primeiro e no último, tá, gente? Agora, aqui, a gente repete o número de pontos altos duplo. Um em cima do outro. Um. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E aqui no mesmo buraquinho, nesse último outro. Então, agora, a gente ficou com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos duplo. Ficando desse jeito aqui. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vem aqui, prendo com um ponto baixo. Outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ficando sete correntinhas. De novo, o mesmo processo. Ponto alto duplo. Aí, no mesmo buraquinho, ponto alto duplo. E nos demais, eu só vou completando, tá? Quando chegar ali no último, a gente coloca dois juntos. Vamos fazer igual nós fizemos no primeiro motivo. Ficando assim. Vamos fazer aqui nos demais até o final. Completando a carreira, eu já volto. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Dá pausa e vai fazendo bem devagarzinho, tá bom? Bom, virei o meu trabalho. Olha aí, turma, como ficou, né? Bonita. Já ficou bonita, assim, a segunda carreira. Ó, virei o meu trabalho. Daí, eu vou aqui com um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas. Seis, sete. Dou a laçada duas vezes. E aqui, eu coloco. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Agora, a gente colocou três. Vamos lá. Três pontos altos duplo. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no fio pegando pela frente ou na primeira correntinha e faço um picô. De novo, pulo uma. Na outra, eu faço um ponto alto duplo. Um, dois, três. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem, eu faço um ponto picô. Pulo esse nesse daqui. Faço três pontos altos duplo. Um, dois. Um, dois, três pontos altos duplo. Tudo no mesmo buraquinho, tá, turma? Três correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro, tá? Vem aqui e faço o meu ponto baixo formando o meu picô. Pulo esse, nesse daqui. O mesmo processo. Ponto alto duplo. Ponto alto duplo. E ponto alto duplo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vem aqui. Ponto baixo. Pulo esse nesse daqui. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Faço o meu picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui na frente. Pego o meu fio e faço um ponto baixo. Então, a gente faz em um, pula o outro. 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 Faz em um. Deu certo, certo? E aí, faz os três pontos altos duplo em cada ponto. Ficando o desenho assim. Ficou grande, né, gente? E os picôs em cima. Um, dois, três, quatro, cinco picôs. Vai ficar bem aberto assim. Bem bonito. Aí, a gente vem aqui. E faz. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos ver se cinco alcança. Por que que eu falo assim, gente? Vamos ver se cinco alcança. Vamos fazer tal jeito. Porque, na verdade, esses bicos que eu vou fazendo, às vezes, nem fiz antes. Tô criando aqui nesse momento da minha própria cabeça. Tá? Então, aí, eu preciso ver se dá certo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. De novo, vou para o próximo motivo e repito o mesmo processo. Olha aí. Vamos ver se cinco ela alcança pra o nosso ponto ficar bem abertinho, né? Bem esticadinho, bem bonitinho. Não ficar desengonçada. Não fechar. Olha aí. Então, dá certo aí cinco. Veja, gente. Cinco aqui, ó. Dá certo. Tá bom? Então, ok, gente. Vamos fazer este motivo aqui. Repetir pelos outros. Eu vou terminar o meu aqui. Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Quem tiver dúvida, sempre estou falando. Vai, é... Vai dando pausa e vai fazendo aos pouquinhos. É só repetir esse processo. Vamos lá. Turma, estou encerrando aqui com ponto baixíssimo. As sete correntinhas e um ponto baixíssimo. Vou queimar a pontinha aqui. A gente não pode deixar ser queimar, senão desmancha o barradinho. E o resultado final foi esse. Olha, deram quatro motivos. Que lindo. Ele ficou grande, né, gente? Eu achei super bonito. Super grande, né? Faço uns pontos bem durinho pra não ficar mole o trabalho, né? Então, o resultado final do nosso barradinho de hoje foi esse. Eu gostei muito também da cor. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Olha aqui o paninho. Pra vocês verem o desenho. Vocês gostam muito de estar vendo, né? O desenho dos paninhos de prato da tecelagem Roma. Olha que lindo, gente. Tudo bem colorido. Uma estampa bonitinha. Essa é a série que tem os bichinhos, né? Aqui um porquinho com as abóboras. Deus é bom o tempo todo. Então, aí eu fiz nessa cor pra combinar um pouco, né? Olha que lindo, gente. Olhando assim, né? O espetáculo ficou. Gostei. Vocês gostaram? Você gostou? Então, posta aqui nos comentários que eu quero saber. A opinião de vocês é muito importante pra mim. Se inscrevam aqui no canal, Lúbia Cruz Barradinhos. Compartilhem o link que é pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!